E se improvisar um outro lugar, porque é onde eu trabalho, Deus me perdoe, não tem condições de regular esse motor não. Essa pipa deixei de surdo, eu tô sem o protetor de ouvido também, eu vim aqui vizinho da minha oficina, da minha casa, é um ginásio forte com a parte dele abandonada, e eu aproveitei a estrutura aqui pra funcionar o motor. O ginásio aqui abandonado em Birigui, São Paulo, como sempre, né gente, o elefantinho branco, a quadra aqui abandonada, ó, 30 metros da minha casa, 30 metros, então vamos lá, o importante não é a quadra, se foda esse trem aqui, o importante é o motor, então vamos lá. A aélite que eu não comprimente da 2x3, Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Beleza? Deixa eu achar a claridade melhor aqui. Esse é o funcionamento do seu motor. Vamos lá. 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 por sempre. Beleza? Então tá jóia. Valeu. Finalizado. Um abraço. Tchau.